Olá, 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 peraí. Pra ele acabar a partir daqui, porque ele já tá quase acabando. Aí eu faço olá, 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 e qual que você é próximo? Vocês estão sabendo, meu canal completou um ano de vídeos, quase 700 vídeos. E eu acho que você também completou três anos de canal, pois esse canal acho que foi criado em 2022, né, Carly? Eu acho. Eu acho que foi em 2021, viu? Não, eu acho que não foi em 2021, não, pois eu criei um canal que foi removido, foi em 2021, eu acho. Eu acho que foi em 2021, não é? Mas, é, esse canal aqui tem quase três anos, foi gravado em 2022, então, dois, três, quatro, foi em três anos que eu criei esse canal, e já tá um ano de vídeos. E, é, é isso, eu vou gravar aqui, o primeiro jogo que eu gravei, o primeiro jogo que eu gravei aqui no canal, que foi o Bear Alpha, né, o primeiro vídeo foi de Bear Alpha. E, é, é isso, eu vou ficar aqui com o vídeo, quero dizer que é bem... Quem tá gravando o áudio, o segundo. Veio, curto. Ah, ah. Eu quero dizer que você está gravando o áudio, quero dizer que você está gravando o áudio. Eu sou uma... Estamos aqui com o negócio, a sua obesidade. Ah. Hum, hum, hum. A minha tá em algum lugar. Achei. Achei. Achou? Ah, não, achei não. Eu jurei ter visto ela aqui, mas ela sumiu na minha tela. Ah, meu ouvido, cara. É, esse aqui é o verdadeiro anti-gob, guys. Eu vou fazer PNG. Antes dele trocar a skin, eu vou fazer PNG. Não vai, não. Não vai, não. Não vou deixar. Ah. Odeio cidade. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Eu vou te tacar a porta. Eu vou te tacar a porta. Esse cara aqui me parece... Esse cara aqui me parece... Ah, ah. O que é esse cara que está me sem isso? Esse cara me parece muito familiar. Ah, não, não. Ela ligou. Ela ligou. Ela ligou. Ela ligou. Ela ligou. Ela ligou. Mas o controle está muito curado, pois o controle do A12, que é... Alguns jogos do Roblox, ele não é compatível. Então, quer dizer, em cada jogo do Roblox, quer dizer que alguma hora, algum controle vai bugar em algum jogo diferente. Hum. Quebrar e destruir. Porque o controle do A12, ele não é compatível em alguns jogos. Por exemplo, Free Fire. Eu estou muito ruim no PNG no X1 lá. Não, isso é verdade. E, tipo... O controle do Roblox, ele falou que estava bugando demais e não conseguiu tirar o X1 comigo, nem com outra pessoa que estava lá. Que apareceu lá no meu vídeo lá de... Porque o controle do A12 não é compatível com outros jogos. E do Roblox também. Que legal. Que legal. Oh, Mano, eu tinha visto o Bear aqui, só que ele... E é assim, gente. Basque o gás. A live no Bear Alpha, que é trava no shift agora. Não, agora que eu ouvi. Muito obrigado por ter falado. É trava na bosta. Ai, o papo! Ai, oi, oi, oi! O,Bi... Peraí, agora que eu parei pra pensar, tu é o Bear? Não, tu é o Bear. Fala a verdade, tu é o Bear ou não é? Eu não te vi em nenhuma parte... Eu não sou o Bear, o que toque, meu? Ah... Eu não te vi em nenhuma parte do mapa. Eu caí no seu botulho. O que acontece, o Bear vai dominar tudo. Ok, tá no meio carinha aqui. É brincadeira, é brincadeira, moça, é brincadeira. Morre tu, mano. Peraí. Olha aí, mãe, eu morri por culpa tua, confia. Morre, morre, morre. Mano, olha a skin dessa menina, Rapoli. Mano, isso daqui é... Mano, o Baba Boita... Mano... Mano... Mano, olha a skin dessa menina, piada. Olha a skin dela, mano. Mano, o Baba Boita... Só pra te falar que o Baba Boita tá encoxando mesmo. Sem querer falar. Olha a skin da... Para. Tá, beleza. Morre, agora dá pra mim pra lá, cara, viu? Ah, é, falei a sério. Mano, essa menina tá me seguindo. Vai sair daqui. É, porque tá apaixonada pelo tipo... Gente, uma coisa que vocês não sabiam é que tinha um segredo aqui. Aqui tem uma passagem secreta, só que eu acho que eles removeram. É, removeram. Porque não tinha isso aqui, ó. Não era pra ter isso aqui. Aqui tinha uma passagem secreta, só que não existe mais. Tudo culpa do Rapoli. O que é isso aqui? Você é um T-Gob? Ah! Vou tá carnaval na cara dessa menina. Receba. Não. Ah! Receba. Tome outra torta na cara. Tome outra... Você está me seguindo! É seba, segura aí! BADRA 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 MALA vem vir sai 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 Ouí, não! 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 OOI, não! 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 Corre, tuculpa a tua! O bear me focou, véi! O bear me focou, véi! Ah não, arrumou! Tu sussurrou na vida dele! Filho da mãe! Mas eu não tinha mudado pra outro mapa sem querer, a Haunted Mission. Eu tô falando que o The Fan War mudou, seria que ele voltou pra o antigo. Ah, ainda bem que ele voltou pro antigo, eu prefiro o antigo do que o novo. Vai te catar, meu, depois que eu comprei a torta, eu vou te tacar tanta torta, que vai ficar ensininho, montado. Tá vendo, né? Gente, eu vou fazer a descoça de partida. Não, eu não tô com medo, eu não tô com medo, eu não tô com medo, eu não tô com medo. Mano, o Bababoy tá humilhando o Bear, velho, coitado. Não, cair, cair. Babo, goi, 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 goi. Sério? Isso, subi no topo. Agora ninguém me alcança, ninguém me mata, ninguém me persegue. Taca a torta, eu vou tentar tacar a torta na cara do Bear. Tô tentando tacar a torta na cara do Bear. Tapa olhando onde eu tô. NÃO. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative sininho. Respir. Todas as minhas howeverções. E é isso. Falou. Negociar essa obesidade. great.